Oi gente, eu sou a Aninha do canal Aninha e Pepe E hoje eu vou abrir a minha loja Menino Tá ao contrário Eu vi, eu queria falar vocês de novo Essa é muito brincalhona E eu vou continuar fazendo isso, né? Se prepare Fiquem ligados Fiquem ligados no vídeo também Liga pra mim também Fiquem ligados, entendeu? Fiquem ligados E hoje eu vim Abrir a minha loja Menino E gente, tem alguma coisa aqui que eu acabei de ver que É meio estranho O que? Olha aqui, pra que essa mamadeira Sabe que não é um bebê? Às vezes vai ser um menino bebê Ah! Porque os meninos não crescem nunca Minha arte Queriam falar Não Essa você é craque mesmo Então vamos Abrir? Vamos lá Ele é um jogador de basquete Já achei O negócio A dica A dica tá toda rasgada Olha aqui O que que tem na dica? Uma pizza mais festa Agora eu entendi O que? Agora vem uma pista Porque festa pode ter pizza Tem doce Tem um monte de coisa Então ele é um que gosta de festa Isso mesmo Ai, abre logo isso aí E começou Bolinha fugiu Já dá pra ela pegar o outro zíper Tá É um puxado Aí Consegui puxar Até agora que a gente já fez cobrinha Gente Olha que lindo Todos os zíper São de bolas Olha Esse é de bola Esse é de bola Então Vamos continuar Eu também Eu gosto de bola Ele nasceu pra ser De lol Por quê? Porque isso aqui É uma bola De lol Se pintar Pode ser uma bola de lol Vai logo Para de enrolar a gente Mas você enrolou junto Danada Será que o que vem É esse que aparece na imagem? Não Não sei Não, não sei Não é, né? Porque a outra lol Não era o da imagem É Pode ser Pode ser que não Ai, olha Aqueles adesivinhos Sabe, pessoal? Deixa a gente ver Ah Assim Que lindo Deixa eu explicar Aqui Mudou de cor Aqui Cospe Aqui Faz xixi E aqui Chora E o que será Que esse faz? Já já Vamos descobrir Olha Essa saiu Facinho 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 E eu acho Que é um do mal Por quê? Tá preto Aqui, ó Ah Não quer dizer nada Olha Olha que lindo Abre logo Isso aí D4 D4 Na verdade é um 0,4 Que bola mais linda Meu Deus É melhor eu não mostrar mais pra minha mãe Porque Já pirou da cabeça Vamos abrir Esse negócio É que quando eu era criança Não tinha essas coisas Aí a gente fica doidinha agora vendo Nossa Tava tão feliz que tava acabando Faz uma camada Não mais Faz de todos Gente, olha Tem as surpresinhas aqui Olha Nossa, quantas? Essa Só vamos abrir no final Falei que ia ter volta da surpresinha Duas E a três Tá presa Terceira Gente, olha aqui Dá pra ver nesse furinho Não consegui ver nada Na verdade ele deve estar no pacote Olha o pacote Que lindo Pessoal Antes Nossa Só tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Só tem oito Oito pra relação Oito meninos? Ai, eu quero esse Olha Eu vou trazer Ai, eu acho que é o do capacete branco Por quê? Porque eu acho que ele tem cara de jogador de basquete Deixa a gente ver Não tem nenhum gordinho Qual vocês acham que é? Escreve aí Vamos ver se vocês acertaram Gente Acabou o tempo Então, gente Vamos abrir essa primeira surpresinha Vamos deixar mais uma surpresinha aí no ar Olha aqui, gente Tem um negocinho escrito E a mamadeira é super molinha Aperta, produção A mamadeira Fine, fine, fine Em troca daquela Essa boneca aqui Que tem o cabelo de pedra, né Tem essa mamadeira super mole Vamos cortar ele Ele Tá brincando comigo Ele tem Eu acho que veio O que você queria? Coloque os óculos O que você queria? O que você falou? Não, pera É ele que tem óculos Mas esse é dois redondo Não tem nenhum que tem óculos redondo Ai, abre logo, abre logo Tá nervoso? É, vem ver, Pepe Consegue ver? Quer vir aqui com a gente? Desoi, Pepe Para a galerinha Peraí, deixa eu ver aqui Ah, é esse daqui, ó Ué, mas ele nem tá de óculos aí Olha, porque a roupinha é igualzinha Ah, é um macacão E mais um molde de chocolate Oba Vamos comer bombom de LOL Só que, pessoal Não se preocupe Que não é pra gente comer Essas LOLs aqui, tá É só os moldezinhos Pra gente colocar chocolate Deretido dentro, tá Não se preocupem Isso, a gente vai lavar E usar depois, né Não consegue despacar Tudo rasgado aqui em cima Sem problema Olha quem chegou aqui Diz oi, Pepe Peraí, deixa eu ver Quem tem esse tenezinho Teneis? Ué Ah, é esse Sabe por quê? Porque ele tem uma calça longa Tem um sapatinho Ai, abre logo Não fica aí chutando Tá aparecendo todos Tá aparecendo todos É verdade Peraí que primeiro eu Depois você de novo Né É verdade Eu acho que é Esse aqui, ó Do retrô É o do retrô Ele é um bonequinho retrô É um bonequinho de antigamente Ele chora Verdade Tem aqui os furinhos Eu sei por que Ele é um bebê chorão Vamos lá pegar água Pepe, vai lá pegar um copo com água Beijo na cama Então, gente Esse é o meu Lollboy Retro Muito lindo Eu amei ele Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijinhos Beijinhos